Come on, 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 chamei sua mente agora e você vai ficar 5 minutos comigo que a gente vai aprender de vez como é que fala eu sou, eu estava e eu estarei, eu sou, eu era e eu serei, tudo junto numa cajadada só porque aqui não tem palhaçada, quando você diz aí é, meu filho está falando no presente, aí é, meu sou ou eu estou, certo? Quando você fala no passado, I was, eu era ou eu estava, no sentido de que já morreu ou estava no hotel ontem, sentido de ser e estar, não é verbo to be? Verbo to be, I am, verbo to be no passado, I was, eu estava, eu era, tanto ser como estar no presente, I am, no passado, I was e no futuro, I will be, adoro o will be porque é o will be para todo mundo, I will be, you will be, todo mundo will be, já que é amareis, vocês estão ligados que se não for am, é are ou is, né? E aqui a gente tem o was e se for plural, o were, o are vai virar o were, mas é I para was, então I am, I was, I'll be, com a dedada, I am, I was, I'll be, de novo, I am, I was, I will be. E eu coloquei aqui uma lista de adjetivos, que com certeza você ainda não aprendeu, esse negócio de ficar good e bad, good e bad, positive, negative, vamos aprender a falar verbos, adjetivos diferentes. Então eu sou, o que? Eu estou, sick, I am sick, repeat, estou doente. Furiosa, I am furious, sou de F, furious, ok? Fast and furious é o nome do filme, tá? Fica furious, não, furious, ok? I am nervous, estou nervosa, I am nervous, shocked, estou chocada, I am shocked, very good. Aggressive, estou agressiva, aggressive, estou brava, angry, I am angry, very good. Olha a boca aqui da teacher e faz surprised, enrola a língua lá no dente, surprised, atrás do dente, no céu da boca. I am surprised, tudo I am, eu estou, tá? Anxious, I am anxious, são de X, K com S, anxious, são de X ali, X, ok? Joyful, estou muito feliz, é mais que happy, joyful, super alegre, I am joyful, full of joy, cheio de alegria. I am outstanding, o outstanding é mais que good, muito melhor que good, bem melhor que good, muito bom, ok? Você pode usar também o I am para physical description, são adjetivos physical description, eu gosto de usar com opostos. Fat, gordo, thin, magro. Tall, alto, short, baixo. Old, velho, young, novo. Então você pode dizer I'm fat ou I'm thin, vai se descrevendo aí. I'm tall ou I am short, sou baixo. I'm old ou I am young, sou jovem. E se você não tá, é falar I'm not. Então eu vou falar de novo e você vai falar I am sick ou I am not sick, no caso eu tô doente, gripada. Então I am sick e você? Se for I am sick, repete se não é I'm not, I'm not sick, ok? Furious, I'm not furious, what about you? E você? And you, e você? What about you, ok? And you ou what about you é a mesma coisa. Então eu vou falar I'm not nervous, what about you? Você vai dizer I'm nervous ou I'm not nervous, ok? I'm not shocked, what about you? I'm not aggressive, what about you? I'm not angry, what about you? I'm surprised, what about you? I'm anxious, what about you? I'm joyful, feliz, super happy. É mais que happy, entendeu? Usa um joyful pra dar a desbaratinada desse rap e começar a mostrar que você tem vocabulário, ok? Outstanding, tô super bem. Outstanding, very good, mais que good, excellent, perfect. I'm outstanding, what about you? E você vai no I am, I'm not. Beleza, só que ontem à noite nós nos conhecemos, nós visitamos, nós fomos em algum lugar e você em vez de I am, você estava. I was, então yesterday, lembrando dessa dedada aqui de trás, se não I am é aqui, I was, eu estava. I was sick, estava doente. I was furious. Repete, meu filho, que isso aqui tem som de U, U-os. Que que é isso, teacher? É o passado de I am. I am eu tô, I was, eu estava. I am eu tô, a U-os eu estava. E se o I am é o sou? Eu era, ok? Então eu sou, I am Graziela, I was Graziela. He was Michael Jackson, né? Morreu, ele era Michael Jackson. Então, normalmente, passadão, tá? I was nervous, então ontem, I was shocked, I was aggressive, angry, brava, I was angry, surprised. Ontem à noite, I was surprised, tá contando uma história, né? I was surprised, the hotel was super chic, the trip was maravillous, tá contando uma história que rolou, né? I was anxious, eu estava ansiosa. Joyful, felicíssima, I was joyful. And outstanding, superb, I was outstanding. Muito bem, antes de fazer bariátrica, I was fat, né? Quando eu nasci, I was tall, sei lá. Então, a mais difícil physical appearance, eu was, né, gente? E você é sempre aquilo. Muito bem, agora no futuro, I will be. Tomorrow, next week, in that situation, in the future, eu vou estar, eu vou ser, eu vou estar, eu vou ser, eu vou estar, I will be. Eu vou ser, eu vou estar, I will be. Lembrando que esse will be, vai ficar um I, apóstrofe, LL. All. Aí você vai dar uma latida, tá? All, I'll be. I'll be there. Que é o Michael Jackson que canta, eu estarei lá. I'll be there, ok? Então, tomorrow, I'll be sick. I'll be furious. I'll be nervous. I'll be nervous if alguma coisa ocorrer. Se algo ocorrer, I'll be shocked. I'll be aggressive. Ah, se eu fizer isso, I'll be angry. Ok? Vou ficar chateada, brava. I'll be surprised. Surpresa. I'll be anxious. Pra ele já falar anxious, gente, com KS. Anxious. Som de KS aqui, tá? I'll be joyful. Vou ficar super feliz se eu ganhar na loteria. I'll be joyful, ok? I'll be outstanding. Agora, I'll be thin. Se você fizer uma diet, né? I'll be thin. I'll be short ou I'll be tall, não dá. Ou você é tall ou você é short. Tem coisa que não dá pra mudar na vida, né? Tem que aceitar e ser feliz do jeito que Deus fez. I will be old tomorrow, né? Vai fazer aniversário, então I'll be old. Aí pode ser older, vou ficar mais velho. Taller, vou ficar mais alto. Fatter, vou ficar mais fat. Esse final, er, nos adjetivos é mais. Comparativo, mais que. Older, mais old. Hotter, mais hot, mais quente, tá bom? Então, você viu a dedada de hoje do verbo to be, que é I am, I was, I will be. E você pode trocar as pessoas, mas por enquanto fica no I. Faz as frases com esses adjetivos. Coloca aqui pra teacher se é yes ou no. Se for com not, I'm not, eu não sou. I was not, eu não estava assim. E I will not be. Eu não vou estar assim. Aí nega pra teacher e põe aqui embaixo, faz as questions e as frases pra eu ver como é que você tá, tá bom? Se quiser pelo microfone do direct, você manda a pronúncia que eu também corrijo. Mas tem que ser sobre essa aula. Faz o arroba de dois amigos aqui seu, que quando eu fizer sorteio, você vai se dar bem comigo, tá bom? Um beijaço e até a próxima aula. Bye, bye!